E se abram os céus e o seu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. E se abram os céus e o seu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. E se abram os céus e o seu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. E se abram os céus e o seu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. E se abram os céus e o seu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. E se abram os céus e o seu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. E se abram os céus e o seu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. E se abram os céus e o seu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. E se abram os céus e o seu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. E se abram os céus e o seu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. E se abram os céus e o seu reino vem, nossa fé está no nosso Deus.